E aí aqui gente vocês observem no desenho onde tiver escuro vocês deixam escuro e claro você deixa claro isso é bem vamos dizer assim óbvio aqui ó tem os cílios os cílios dela tá vendo aqui no canto é bem bem mais escuro e aqui ó também é uma sombra nesse final do olho final do olho e da linha d'água você vai construindo mais camadas aqui ó faz outra camada com o olho mais escuro e com outra graduação de lápis eu vou escurecer ainda mais vou usar aqui 4b aqui é bem escuro e você passa até o cantinho tá vendo que esse cantinho aqui no olho dela tá bem escuro que também tá sempre mais escuras você vai com 4b e eu gosto mais do 4b do que o 6b e 6b mais mais macio ainda e eu acho que e não precisa tanto o que eu E aí 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 como a gente aponta dessa forma ele pega uma área mais extensa, gente, deixando claro, aqui ó tá vendo? vamos fazendo e essa, gente, é a forma que eu costumo desenhar e tô ensinando pra vocês, não existe certo ou errado, ah, desenhista de tal, desenha de tal jeito desenha, desenha assim cada um tem um jeito que aprende um jeito que ó, eu gosto de fazer bem clara primeiro e depois escurecendo vou fazer até aqui tem o cabelo, né vou relembrar onde ele tá marcado aqui é mais escuro mas eu vou fazer essa primeira camada com o 2B aí depois eu escureço com o o 4B pronto tem que fazer a graduação, gente veja aqui tá mais clara ainda você pesa menos a mão e vai aqui com o pincel eu vou usar esse esse aqui esse pontinho assim e vou usar também o cotonete eu vou usar primeiro o cotonete que é mais fácil é vou esfumaçar primeiro essa pele aqui fiz isso e vou tô pensando em aproximar mais gente deixa eu gastar aqui pra ver se fica melhor afastar o tripé peraí gente vai borrar um pouquinho mais acho que vai ficar melhor de ver peraí gente vai dar um tremidinho aqui ai não acredito lá foi o pincel deixa eu apanhar o pincel ali pronto gente desculpem ai topou mas já vai parar né e vamos continuar aqui com o desenho dos olhos e aí vou fazer mais um camado dessa vez mais escura porque aqui exige isso ó esse cantinho reparem que é bem escuro e depois vai clareando então você faça o degradê e a esfumaça e a esfumaça fazendo movimentos circulares gente eu peguei aqui a minha lágrima lapiseira é um grafite normal é um grafite normal uma lapiseira ela 07 em 2B porque eu peguei pra fazer os detalhes mas você pode afiar bem a ponta do seu lápis pra ficar bem fininha e dar o mesmo efeito aqui ó vou escurecer bastante de novo aqui lembrando sempre das marcações tá o olho dela é claro aí fundo é mais acinzentado bem clarinho com a lapiseira mesmo que é pra ser mais precisa preciso aqui eu vou fazendo assim movimentos circulares ao redor e vou escurecendo um pouco quando for preciso sempre observando a referência percebam que é deixa eu tirar aqui pra vocês verem deixa eu virar aqui um pouco o celular no olho dela aqui essa parte é mais escura e essa é mais clara eu vou fazer isso no meu desenho a parte mais escura eu vou uniformizar aqui deixar mais claro do outro lado já dá um efeito bem diferente aqui ó vou escurecer mais ela tá com a maquiagem assim bem escura e aqui escurece também aqui nesses cantinhos aqui bem escuro e vou fazer e vou fazendo igual observando e tentando o máximo fica parecido gente eu vou fazer agora deixa eu pegar aqui o 2B pra só fazer um pouco essa parte de baixo aqui porque essa aula aqui eu vou mostrar só pra fazer os olhos e a gente vai avançando tá bom então eu vou pintar aqui respeitando a a luz e sombra e a gente vai deixar esse olho pronto e partir pro outro eu gosto de começar pelo olho direito mas aí fica a critério tá critério de quem tá desenhando isso não é uma regra não começar pelo direito ou esquerdo eu começo pelo direito que eu gosto e pronto simples feito a construção dessa camada tá vendo partes mais escuras aqui eu ainda vou escurecer mais esse cantinho porque os cílios eles fazem sombra aqui na parte branca e essa parte aqui eu vou deixar prontinha também pra depois a gente fazer o ponto de luz quanto mais você observa mais parecido vai ficar ó aqui percebam que ela tá com o lápis bem marcado abaixo da linha d'água aí você marca bem e marca bem aqui no canto também vou marcar com 2b até atingir o contraste o jeito que eu quero que está na referência tá vendo o segredo é esse construção de camadas aqui ó naquela parte que eu disse que ela tinha como se fosse uma curvinha aqui é mais escura aí essa curvinha dela pega até mais ou menos aqui o começo da íris aí aqui tá vendo vou fazer o meu sombreamento e aqui pego com esse e ela também pega aqui o pincel pra esfumar ele deixa o grafite com mais textura então muitas vezes eu acho melhor para fazer uma textura mais lisa aí a gente usa o esfuminho ou o cotonete ou até mesmo o papel higiênico folha dupla ou lencinho mas sinceramente eu prefiro se uma assar com papel com papel não com pincel o avião passando gente meu deus todo mundo resolveu fazer barulho aqui pronto feito esse esfumato vendo que tá bem contrastado eu vou partir pro olho seguinte essa aula já tá bem longuinha vou partir pra aula seguinte pra aula seguinte não pra o olho seguinte e vou por último fazer sobrancelhas e cílios faz a mesma coisa gente eu vou apagar um pouco mais aqui que está bem pronto vamos lá íris do olho íris gente eu só quero falar íris do olho sem ser íris do olho pupila íris é a parte que tem cor gente que é castanho azul etc e eu só quero dizer íris com a pupila gente começando o outro olho aí do mesmo jeito mais escuro você vai fazendo a parte mais escura ao redor e depois você vai clareando pra deixar o tom mais escuro você bota força mesmo eu tô fazendo com o 2B mas depois eu ajusto com o 4B aqui você faz leve por quê? porque o olho a íris agora íris a íris do olho é mais suave ao redor é um traçado mais escuro porém mais suave então a gente faz assim preenche e aqui desse outro olho é o contrário aqui foi mais escuro no canto e clareou desse lado aqui é mais escuro nesse canto um pouco e vai clareando de forma uniforme aqui ó sempre observando parte de sombra luz aqui essa parte é mais clara mas não é branca aí você faz um cinza bem claro e vai escurecendo aqui a pálpebra dela mais escura e e aqui é bem escuro mesmo bem intenso nesse começo a maquiagem dela a Jennifer ela tem a pálpebra mais curtinha e tem essa parte de cima mais cheinha que é como se caísse um pouco para cima da pálpebra esfacadeira aí pronto eu vou fazer aqui dessa vez eu estou fazendo todo o preenchimento e vou fazer o esfumado são vários jeitos que você pode desenhar dessa vez eu estou fazendo assim no esquerdo porque o outro olho já está pronto aí a gente vai só preenchendo só preenchendo olhando também pelo outro olho que você está desenhando além da referência aqui eu vou preencher até aqui mais ou menos que tem um tom mais escuro e aqui escurece total está bem muita força aqui para ficar bem escuro porque eu vou ajustar depois aqui está aparecendo a pálpebra dela aqui quando eu disse que é mais cheio aí aqui eu vou fazer já conforme o contorno da make que fizeram nela você é desenhista e ao mesmo tempo você tem que ter percepção desses detalhes de maquiagem também da referência poder sair o mais parecido possível está vendo que